Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ainda tem onde eu pegar meu fio, vi. Pai? Pai, você viu o controle? Pai? Pai, você pegou o controle? Pai? Pai, você pegou o controle? Pai? Pai? Pai, acorda. Acorda, pai. Pai? Mãe! Mãe, vem cá, mãe. Uma coisa que eu tenho com o papai. Mãe, vem cá. Vem, mãe. Pai, o que aconteceu, Ju? Ele não tá se mexendo. Raul? Pai. Raul? Raul! 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 Mãe! Raul! Raul! Raul, acorda! Raul! Ai. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ele tá morto! Ivone! O que que tá acontecendo? Espera. Raul! Está morto Não, 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 não Não, não fala isso, não Não, não, não Não fala isso, meu Deus Meu Deus, o que aconteceu, Ivone? Não, não, não Sorrinha, vai chamar o casero para ajudar a botar o corpo na cama Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele falou tanto nisso hoje, Ivone Ele estava com pressentimento O que ele estava sentindo, Silvia? Não sei Não sei, mas pontadas As dores no peito Mas ele acabou de fazer todos os exames Eu nem levei a ser Silvia Me ajuda a colocar ele na casa Silvia Vem Melhor você se pergunte Vamos agora, vem Eu já vi É que é a Júlia Vem com a mamãe, filha Vem com a mamãe, vem com a mamãe Vou não ser para cima É um exame muito minucioso Vou ligar para casa, filha Liga para o Ramiro, liga Por favor Ele estava sentindo que ia morrer, mãe Ele estava sentindo Quando ele deixou a gente no café Ele me deu um abraço Era um abraço de despedida Era um abraço de despedida Ai, como é que eu não pensei nisso Ai, ninguém atende esse telefone, droga É uma honra